Oi, minhas lindas e lindos. Vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer de janta hoje. Nossa, eu acabei de olhar aqui pra janela, tá tão escuro. E ainda não são 6 horas da tarde, só que choveu o dia todo, então tá aquele dia assim, sabe? Hoje eu fiquei até mais quietinha, mas vamos lá. Eu vou fazer um caldo de mandioquinha, e olha que vai combinar com esse tempo, hein? Um caldo de mandioquinha com carne seca. Vocês podem fazer com bacon, com calabresa, inclusive eu acho que vou colocar até um pouquinho de calabresa também. Gente, eu gosto tanto de mandioquinha, tanto, tanto, e eu não tenho o costume de comer, de comprar. Eu sempre tive na minha cabeça que mandioquinha é caro, por isso que, sabe, eu nunca compro. Mas eu tava pensando, né, refletindo, e é sempre assim, 7 reais o quilo. Ela nunca sai disso, né? Mas, gente, 1 quilo, 7 reais, sai tão mais em conta do que tantas coisas que a gente come por aí, né? Que a gente pede pra comer, que come fora. Então eu falei, o que eu não começo a fazer mais, né? Mas é que também tem, eu gosto dela em sopa. Eu gosto dela em sopa, né? É bom pra fazer sopa ou purê. Mas é isso, hoje vai sair, né, mandioquinha aqui em casa e vamos começar. No meu caso, como eu vou usar a calabresa de carne seca, eu vou começar por ela. Se você for usar calabresa e bacon, você já pode começar fritando, tá? Daí eu comprei aqui, ó, essa peça, gente, custa uns 20 reais. Essa aqui é a parte dianteira. Eu procurei na internet quando eu fui comprar, né, pesquisei pra eu relembrar. A dianteira é o que tem mais gordura e é mais saborosa, falava lá, né? E a traseira é a que tem menos gordura. E assim, eu demorei pra achar um que tava com pouca gordura, viu? Porque não tinha a parte traseira lá, só essa. Então eu olhei vários lá e achei essa aqui que tava com menos gordura. Que tava difícil, não tinha muita gordura em outras peças. Então eu vou começar cozinhando. Eu nem deixei de molho nada, porque da última vez também eu não deixei e ficou bom, sabe? Ela ficou na medida, assim, de sal depois. Vou começar picando ela em cubos pra levar pra panela de pressão. E aqui, ó, quando você tira a... Ai, pera, quando vocês caem? Vem escrito aqui atrás, ó, como que faz. Aqui fala pra deixar ela de molho 12 horas na água, na geladeira. E ir trocando a água de 4 em 4 horas. Ai, gente, se for pra eu fazer isso, eu não uso nunca essa carne, vocês acreditam? Mas então, eu só fiz assim da última vez e ficou bom. E aí Tchau. Cobri com água e agora eu vou fechar a panela e quando pegar a pressão, 30 minutos. Depois a gente vai descartar essa água, tá? Enquanto isso, agora eu vou picando as outras coisas que eu vou usar. Agora eu vou picar o ar e a cebola. Não precisa a cebola picar muito pequenininha, porque depois ela vai junto com o liquidificador com a mandioquinha. Eu tô descascando aqui, gente, direto na tábua, mas aí eu passo uma aguinha, viu? Porque a casca da cebola tá suja, né? Eu tô descascando aqui, mas geralmente eu descasco direto no lixo. Agora eu vou enxergar a cebola e a tábua. Agora eu vou cortar a calabresa. Eu não quero colocar muito, assim, pra não ficar forte, sabe? Então eu não sei se eu coloco um gomo ou um meio. Eu vou usar um quilo de mandioquinha. Essa daqui, gente, dessa marca aqui, ó, Seara. Ah! Como se diz? A pele dela é tão fina que você não consegue tirar. Ela rasga de pedacinho em pedacinho. E eu sempre tento, sabe? Mas nunca eu consigo. E daí não dá pra tirar, tá? Você usa ela assim mesmo com esse negócio. Vou cortar aqui no meio gomo. E ver o que eu acho. Vou cortar pequenininho, né? Já que é pra sopa. Quem também aí tem uma impressão que caldo, gente, não vai encher? Eu tenho essa impressão, sabe? Sopa, beleza. Porque eu coloco macarrão, né? Que já dá mais uma sustância. Legumes em pedaços grandes. Agora, caldo. Eu acho que é a primeira vez que eu vou... Não. Já experimentei o do mercado ali. Nossa, é muito bom o caldo deles. Inclusive de mandioquinha, que eu já comi. Tem uns do mercado aqui perto de casa, que eles fazem uns caldos muito bons. Mas, enfim, eu nunca fiz caldo. Mas, assim, de mandioquinha, eu vou fazer, sabe? Porque ela é maravilhosa pra isso, né? Sopa, eu nunca coloco mandioquinha. Eu só coloco... Só coloco batata. Eu acho ela legal pra caldo. E pra fazer purê. Ó, eu acho que tá bom. Tá meio gomo. Porque vai ter a carne seca também. Eu vou guardar aqui. Por último, vou deixar a... A mandioquinha pronta já também. Agora, gente, desculpem o barulho da panela de pressão, que é a hora dela brilhar, entendeu? Vou ficar aqui já. E já picar. Já depois a gente levar ela pra pressão também. Já deixar tudo prontinho. E aí E aí A. Tchau. A carne seca ficou pronta, 30 minutos, daí eu descartei a água e dei uma enxaguada, tá, gente, pra tirar todo o sal. E agora é só desfiar ela com a mão mesmo, eu vou apertando assim, ó, olha que facinho, tá vendo? Com as duas mãos você vai apertando e vai desfiando. Aí agora na mesma panela, tá sujinha, mas gente, não tem nada a ver, né? Eu vou fritar a calabresa e reservar, depois eu frito o alho e a cebola. Calabresa pronta, fritinha, agora eu vou reservar. Eu tinha colocado um pouco de azeite pra fritar a calabresa, então com a gordura que ela soltou, mais o azeite que ainda tem ali, eu vou fritar a cebola e o alho. Vou colocar primeiro a cebola. Esperar dela dar uma linchadinha. Depois eu coloco o alho. E agora eu vou fazer um pouco de azeite pra fritar a calabresa. E agora eu vou fazer um pouco de azeite pra fritar a calabresa. Tá um cheirinho maravilhoso aqui, gente. Já tá tudo bem fritinho, agora eu vou colocar... Nossa, eu sempre esqueci o nome dela. Eu tô esperando a água aqui do lado ferver pra ir mais rápido, sabe? Então eu vou colocando ela aqui já. Dá uma misturada. Minha água já estava borbulhando. Vou colocar aqui até cobrir. Já quase queimando já o fundinho aqui. Que eu quis esperar a água ferver pra não demorar aqui, pra pegar pressão. E aí, gente, a água até cobrir. A quantidade que você colocar de água aqui é como vai ficar o seu calo também depois, entendeu? Então, ó. Pronto. Depois também você pode deixar... Depois você pode esperar ele ficar mais grossinho. Ou você pode acrescentar mais água. Depois que estiver quase pronto, sabe? Então dá pra ajustar também depois. Agora aqui, eu nem sei quanto tempo que fica. Mas eu vou deixar 20 minutos, tá? Pra ela ficar bem assim, molinha, desmanchando. Pra ficar fácil quando levar pro... Pro liquidificador. Deixa eu confiar se tá tudo certo aqui. Voltei. Abri aqui a panela. Vou mostrar pra vocês como que tá. A água deu uma secada, tá vendo? Mas ainda tem. Depois que fizer eu coloco mais. Olha, gente, que lindo. Alho e cebola. Ai, que delícia. Nossa, assim... Eu tô aguando tanto pra comer isso aqui. Tão até desmanchando. Não preciso nem conferir, porque elas tão desmanchando. E aí vamos passar tudo para o liquidificador. Ah, ainda bem que eu não coloquei nada de sal, porque a carne seca tá com um pouco de sal, tá? Ela não tá totalmente sem sal. Ela tá com um pouquinho. A calabresa também tem. Então vou deixar pra temperar só no final mesmo. Gente, eu já ia finalizar a sopa nessa panela aqui pra ficar mais bonito pro vídeo, sabe? Pra eu tirar foto e tudo mais. E eu vou aproveitar que o que tava em cima não bateu todo. Então eu vou começar agora a bater aos poucos. E aí eu vou jogando já na outra panela, tá bom? Tá aqui, ó, pra vocês verem. A parte de baixo, que agora tá por cima, ficou toda batida, ó. É o creme, que lindo. E o que tá embaixo aqui não bateu. Então eu vou fazer isso agora. Aos poucos eu vou colocando lá. Eu tinha visto num vídeo a moça falando pra esperar esfriar um pouco, né? Pra colocar no liquidificador. E eu coloquei o negócio pelando e nem tá ligando mais no liquidificador. Ai, ai. Vou até atualizando vocês, porque se alguém tiver pensado assim aí... Nossa, ela colocou o negócio quente. Pois é, gente. Esqueci desse detalhe que uma moça tinha falado. E que bateu, bateu agora. Queimou. Estragou. Ah, não! Eu tenho que gastar com outro. Ué, você pode ligar suspirando no copo de liquidificador? Não, é que, coitinha, não tem fumaça. Não, não quero gostar. Voltou. Estava sofrendo em vão. Mas então, não sei se pode fazer isso mesmo de negócio quente. Me digam aí nos comentários se vocês sabem. Voltou, mas eu vou esperar agora um pouco esfriar. Ai, gente, mas pra esfriar... Eu tô ansiosa pra comer. Última remessa. Agora, vou misturar aqui e ver se vai precisar de mais água. Pronto, liguei o fogo e vou acrescentar as carnes. Olha que bonito. Gente, a carne seca, eu limpei ela bem limpadinha. Então, não tem nenhuma gordurinha. Saiu bastante gordura, sabe? E eu tive o trabalho, o capricho de fazer bem certinho pra não ficar nada. Porque senão fica desagradável. Você tá comendo e tem que ficar tirando da boca a gordura, né? Muito chato. Então, eu tive esse trabalhinho. E agora, vamos colocar aqui. Nossa, eu acho que nem precisava de calabresa. Ó, então calabresa. Vou colocar já o cheiro verde pra ir pegando sabor. Gente, eu tava lembrando aqui, quando eu era criança, não gostava nada desse negócio de caldo. Nossa, isso é desde criança. Agora que eu lembrei. Ficava tão brava, assim, por dentro, né? Quando era esse negócio de caldo, eu não falava, né? Mas eu ficava... Nossa, acho que foi muito... Ficava assim, gente, pra que isso, sabe? Eu gosto de mastigar, eu pensava. Vou tampar. Não vou temperar ainda nada, porque agora vai soltar sabor, né? Das carnes. Então, vou deixar aqui um pouco até borbulhar, que a gente come também bem quente. E depois, eu vejo se precisa de sal. Está pronto, gente. A única coisa que eu coloquei foi sal. Não quis colocar mais tempero nenhum pra não estragar o sabor, sabe? Acho que já está excelente o sabor de alho, cebola, calabresa, coentro... Coentro não, como chama? Cheiro verde. Ficou nessa textura aqui, tá bom? Eu deixei, assim, mais ralinha, porque, na verdade, a mandioquinha, ela já é grossinha. Então, mesmo desse jeito aqui, já está grossinho, tá bom? Eu experimentei várias vezes por causa do sal e a textura está excelente. Não está muito ralo. Acho que está ótimo, mas aí vai do seu gosto, tá bom? E quando eu levanto assim, ó, ficou bem recheado. Olha só pra vocês verem. Qualquer lugar que eu pego, ó, vem bastante carninha. Então, foi ótimo as quantidades. O que vocês acharam da aparência? Olha como que fica a creme ainda, vocês estão vendo? Diz que eu já desliguei pra não engrossar mais. Olhem isso, essa textura. Cheio de carninha, gente. Já experimentei, já sei que está maravilhoso. Comei pelas bordinhas, né? Ficou muito, muito bom. Estamos todos mole após essa janta. Estava muito gostoso, gente, e estava leve, entendeu? E, ó, ficou muito recheado, viu? Nem tinha precisão de colocar calabresa. Só coloca se você gostar de bem recheado. Assim, enjoativo não ficou, porque o sal estava bem controlado, entendeu? Não ficou salgado, porque ficar muito salgado é o problema, né? Ficar forte. Não ficou forte, mas tinha bastante carne. Entenderam? Deixem aqui pra mim que mais caldos vocês gostam. E quem sabe eu faça. Contem qual que é o caldo preferido de vocês. O meu, com certeza, é o de mandioquinha. Curte o vídeo se você gostou antes de sair, pra eu saber. Se inscreve no canal, verifica aí se você está inscrito. Vou deixar meu Instagram aqui. E ativa o sininho do canal pra quando eu soltar vídeo novo, chegar a notificação pra vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. E ativa o sininho do canal pra vocês.